compartilhar com vocês nessa manhã um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas, capítulo 5. Capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17 até o verso de número 26. Deixe a sua Bíblia aberta, tanto em papel como eu tenho, mas também no seu smartphone. Abra aí o seu aplicativo para ler a Palavra de Deus. Mas antes de ler, vamos falar com o Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus bendito, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade nessa manhã. E aqui comparecemos, ó Deus, com o coração cheio de júbilo, cheio de alegria, porque nós estávamos desgarrados como ovelhas e o Senhor Deus nos alcançou e fez cair sobre Cristo a todas as nossas iniquidades que ele levou sobre si. E sobre ele também foi despejado o castigo que nos traz a paz. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque hoje podemos dizer em alto e bom som que somos ovelhas do teu pastoreio. Nesta manhã, quando aqui congregamos para enaltecer o teu nome, invocar o teu nome também, ó Deus, o fazemos com a expectativa de que o Senhor Deus desça até nós e nos fale por meio do texto santo. Tua palavra será lida mais uma vez aqui, Senhor, para ser exposta. E nós queremos contar com o auxílio do teu Espírito, Senhor, o Espírito da Palavra, o Espírito da Verdade, o Espírito da Promessa, o Espírito que faz lembrar e o Espírito que aplica no coração as verdades eternas. Portanto, assista os meus irmãos e assista-me também no labor da pregação em o nome do Senhor Jesus. Amém. Com a sua Bíblia aberta, sentado como vocês estão, diz assim o texto. Ora, aconteceu que em um daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. A igreja comigo, esse pedacinho do versículo 17. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pôr-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vamos comigo, versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, reconhecendo ou conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes que arrasoais em vosso coração. Ou é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda. Mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Amém. Glória seja dada ao Senhor, nosso Deus. Jesus comprova a sua divindade. É o tema da nossa mensagem. Eu vou repetir, Jesus comprova a sua divindade. Em outras palavras, Jesus comprova que ele é Deus. Não sei se ainda existe, mas há um tempo desse existia um programa chamado Canal Livre. Canal Livre, eu acho que existe ainda. Canal Livre. Sempre que eu chegava da igreja, então ficava por ali, tomava, fazia algum lanche e tal. e depois assistia o Canal Livre. Depois do Canal Livre, vinha um outro programa chamado Business. Eu não conhecia esse segundo programa. O Canal Livre, sim, sempre assistia alguma entrevista de algum político, de algum economista, essa coisa toda. Mas, nesse dia, eu avancei um pouco mais e ouvi a entrevista que foi feita. Naquele tempo, o entrevistador era o governador atual de São Paulo, o estado de São Paulo, João Dória. E ele entrevistava naquela noite o médico-psiquiatra Augusto Cury. Eu penso que, por conta do grande volume de literatura que ele produziu e que circula nas prateleiras das livrarias, eu penso que essa era uma da razão por que ele foi entrevistado. Mas o curioso, e eu fiquei impactado quando o João Dória o perguntou por que ele havia deixado de ser ateu, o que tinha acontecido, e ele fez a narrativa, o que aconteceu, mostrando a incoerência dos argumentos filosóficos e o que o levou a sair dessa condição de ateu para alguém que passou a acreditar na existência de Deus. E, até aí, tudo bem, mas me deixou impactado ainda mais com a fala dele quando ele, então, disse que, lendo os evangelhos, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele chegou a uma conclusão, dizia ele, eu cheguei à conclusão que Jesus não era apenas homem, homem, Jesus é Deus, disse ele na entrevista. Ele disse, Jesus é Deus, os evangelhos dão conta de que Jesus é Deus. Eu não fiquei preocupado se ele congrega, se ele frequenta alguma igreja, alguma instituição, mas achei bastante curioso e impactante, porque essa é uma discussão longa na história da igreja, se Jesus é além de homem, ele é Deus, é uma discussão que perdura e, pasmem, às vezes, dentro da igreja a gente depara com pessoas que não creem na divindade do Senhor Jesus Cristo, lamentavelmente. E, lamentavelmente, uma pessoa que não crê na divindade do Senhor Jesus ainda também está perdida, porque é preciso crer no Senhor Jesus como diz as escrituras. Eu penso que não pode ser uma coisa e outra separadamente, são as duas coisas, ele é 100% homem e ele é 100% Deus, e é assim que a escritura define o Senhor Jesus, o nosso maravilhoso salvador. Muitos pregadores, quando fazem a exposição desse texto, já ouvi, em loco e também por meio de literaturas, às vezes eles dão uma grande ênfase a esse movimento que aconteceu por meio destes homens, destes homens que carinhosamente, compassivamente, de um modo generoso e gracioso, tomaram este homem, talvez por ser ele da mesma comunidade, da mesma aldeia, ou talvez por ser amigo, que o texto não dá conta, o fato é que estes homens, percebendo a sua limitação física, sendo ele um paralítico, e eles sendo conhecedores por conta das notícias que circulam que o Senhor Jesus cura, eles então tomam iniciativa e eles são diligentes em pegar esse moço e levá-lo ao Senhor Jesus. Então, há muitas pessoas que enfatizam esse aspecto e ficam basicamente nesse aspecto. eu penso que esse é um aspecto importante, mas ele não é o mais importante, ele não é o mais importante. Outras pessoas, além de destacar, ou melhor dizendo, deixa-me recuar um pouquinho, fazem esse destaque para inclusive mostrar ou fazer uma conexão de como que a igreja tem que agir no mundo com os paralíticos que existem e que precisam ser levados e colocados diante do Senhor Jesus. Eu penso que há boas lições, mas eu penso que essa não é a principal mensagem desse texto. Outros, entretanto, dão ênfase na demonstração da fé. Na demonstração da fé. Você tem o movimento dos homens que carregam o paralítico, que empreendem todo o esforço físico para colocá-lo diante do Senhor Jesus e quando eles estão diante do Senhor Jesus com o paralítico depois de vencer os obstáculos, diz o texto que vendo-lhes a fé. Aquele movimento leva o Senhor Jesus a contemplar tudo aquilo como demonstração de fé. E aí as pessoas dão bastante ênfase a esse aspecto que eu penso que, embora seja ele também importante, ele não é o mais importante. Ele é muito importante, mas não é o mais importante. Eu penso, entretanto, que a centralidade da mensagem nesse texto é comprovar a divindade do Senhor Jesus. A centralidade é o Senhor Jesus. É aquele para quem os homens foram, é aquele para quem os homens levaram o paralítico e é aquele que é o objeto tanto dos homens que se movimentaram quanto do paralítico. É o Senhor Jesus o cerne dessa mensagem. É ele que domina todas essas páginas e de modo especial no texto que estamos lendo é o Senhor Jesus que sobressai e diante de quem nós devemos nos curvar. Para entender essa passagem, eu penso que é importante nós voltarmos à profecia messiânica de Isaías, capítulo 61. Eu convido você a fazer esse movimento aí no capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Profeta chamado, conhecido, apelidado de profeta messiânico, de modo que o seu livro está recheado de profecias que apontavam para o Senhor Jesus e para o revestimento de poder ou a doação do Espírito Santo que seria concedida ao Senhor Jesus. Então, capítulo 61 de Isaías diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se clamem que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a glória para a sua glória. Pastor, qual a importância desse texto? A importância desse texto voltando para Lucas agora é que o evangelista Lucas vai mostrar o cumprimento dessa profecia e o que isso vai desencadear a partir do cumprimento dessa profecia. Então, capítulo 4 de Lucas você volta um pouquinho do capítulo 5 depois nós vamos para o capítulo 5 mas o capítulo 4 a partir do versículo de número 16 diz assim o texto indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor e note o versículo 20 tendo fechado o livro devolveu-o ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele então passou Jesus a dizer-lhes hoje hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir o que nós notamos portanto fazendo a conexão do que foi profetizado com o cumprimento da profecia é que Isaías não estava falando de si mesmo Isaías estava falando da manifestação do Messias do prometido de Deus o herdeiro do trono de Davi e nesse texto então que nós lemos nós vamos perceber que a partir disso você olhando a cronologia do batismo de Jesus a tentação de Jesus e agora depois disso o Senhor Jesus lendo esse texto e mostrando para quem esse texto apontava apontava para ele para o seu ministério aquilo que ele haveria de fazer a partir disso vai se desencadeando diversos milagres o Senhor Jesus começa a realizar o seu ministério realizando milagres prodígios libertando-os os cativos e sobretudo pregando o evangelho em todo canto que o Senhor Jesus ia além de curar além de libertar o Senhor Jesus pregava e os milagres então eles fizeram com que as notícias percorressem avançassem e permeassem todas aquelas regiões e isso vai sendo espalhado olha alguém o Jesus de Nazaré o filho do carpinteiro está realizando milagres está libertando os cativos de Satanás e com essas notícias que circulam os líderes são atraídos aí nós chegamos no capítulo 5 os líderes de diversas partes são atraídos eles vão ali para ficar em loco armados ensimesmados envoltos em sua capa de autojustiça e com o seu senso crítico aguçado e isso inclusive impede-os de acolher o Senhor Jesus de se render ao Senhor Jesus eles são atraídos eles estão ali o texto chega a dizer que eles vieram diz aí o texto vindo de todas as aldeias da Galiléia da Judéia e de Jerusalém então houve uma mobilização um movimento grande por parte desses líderes que são atraídos em razão daquilo que o Senhor Jesus está fazendo e com isso os milagres eles têm como propósito autenticar atestar que ele é o Messias de que ele é aquele de quem os profetas falaram e eles estão ali observando tudo isso então nesse milagre específico nessa nesse registro de modo pontual de Lucas mais do que realizar o milagre o milagre tem o propósito e tudo que está acontecendo para provar que Jesus é Deus provar que Jesus é Deus essa é a ideia do texto isso é muito importante isso é muito importante você acha que é suficiente que é suficiente você crer que Jesus é um homem perfeito você acha que é suficiente você apenas crer que Jesus é um grande modelo a ser imitado a ser imitado com diversos exemplos com as suas virtudes você acha que isso basta você acha que isso pode fazer com que você transponha o lado para você avançar para o outro lado da montanha com júbilo para ser acolhido você acha que isso basta se você se você é uma pessoa que se apega só ao senhor Jesus como um homem perfeito alguém como deixou um grande legado modelo a ser seguido mas você fica apenas nisso eu quero lhe dizer nessa manhã que isso não basta você acha que basta você crer e saber que Jesus é apenas um homem não não é suficiente não é a escritura não chancela a sua crença a sua fé em apenas acolher uma parte ou uma verdade apenas melhor dizendo de quem Jesus é não você precisa crer um Jesus que é integral um Jesus que enquanto pessoa tem as duas naturezas a natureza divina e a natureza humana ele é Deus e ele é homem é preciso que se creia como a escritura diz e o que comprova que o senhor Jesus é Deus nesse texto ele é divino nesse texto três verdades que comprovam a divindade do senhor Jesus aqui nesse texto o seu conhecimento a cura e também o perdão ele comprova a sua divindade por meio do seu conhecimento por meio do seu conhecimento ele comprova a sua divindade por meio da cura que ele realiza e ele comprova a sua divindade por meio do perdão que ele concede essas três verdades estão nesse texto veja comigo que no versículo de número 20 diz assim vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Jesus disse ao paralítico estão perdoados os teus pecados e os escribas e fariseus arrasoavam dizendo quem é este que diz blasfêmia quem pode perdoar pecados senão Deus veja o versículo 22 Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse-lhes que arrasoais em vosso coração qual é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda o trabalho que foi realizado por estes homens conforme nós vemos no texto é de fato algo admirável porque além de revelar a compaixão a empatia daqueles homens com o sofrimento do paralítico é admirável porque nós vemos esse movimento ser uma demonstração da fé não só do paralítico é uma demonstração da fé acho importante a gente frisar isso para a gente chegar nesse aspecto que Jesus mostra que ele é Deus porque ele tem conhecimento mas ele também destaca a fé dos homens nesse movimento não é uma fé só daquele que precisa ser curado ou que deseja ser curado ou que tem uma necessidade real física de uma intervenção do Senhor a fé também é daqueles homens isso é admirável é bonito de se ver e o Senhor Jesus contempla isso o Senhor Jesus sabe disso veja que no versículo 20 diz assim vendo-lhes a fé vendo-lhes a fé não é a fé só do paralítico é a fé também dos homens não é a fé só dos homens é a fé também do paralítico o movimento portanto que faz com que esses homens sejam dirigentes comprovam para o Senhor Jesus e faz com que o Senhor Jesus note e constate a presença da fé no coração daqueles que ali comparecem que vencem que avançam para vencer todos os obstáculos que apareceram os obstáculos físicos os obstáculos da multidão porque eles têm fé e porque eles têm fé eles querem estar na presença de Jesus porque eles creem que estando na presença do Senhor Jesus um milagre pode acontecer a pastoral desta manhã que deve estar circulando nos nossos whatsapp o grupo de whatsapp versa sobre isso as obras comprovam a fé vou falar nisso será que será que você lê eu fico pensando eu fico sempre pensando será que a igreja lê esses negócios a gente fica a semana escrevendo o Luciano escreve o Robson escreve eu escrevo escrevo com gosto mas será que eu fico sempre pensando será que o povo lê esse negócio será que eles mandam para alguém será que isso eu fico pensando não é preciosíssimo mas será que isso está valendo a pena acho que sim deve ter alguém que sempre usufrua disso volte aqui comigo aqui tem um movimento de gente que tem fé o que essas pessoas fizeram elas fizeram por causa da fé no Senhor Jesus e duas coisas o Senhor Jesus vê nesse movimento no movimento e vê na presença deste moço que é colocado diante dele o primeiro é o que nós já falamos vendo-lhes a fé Jesus que é Deus e Jesus que sabe todas as coisas sabe que aquele tipo de ação o combustível que levou aquelas pessoas para aquele movimento tem a ver com a fé eu pergunto você nessa manhã você tem fé você tem fé que tipo de fé você tem você tem fé fé em que em quem você tem fé eles tinham fé em Jesus eles criam em Jesus mas a outra coisa que o Senhor Jesus viu e que mais ninguém conseguia ver era real ou aquilo que ia para além da real necessidade física do homem porque as pessoas tem uma visão reducionista limitada em que elas focam naquilo que é visível e pensam que as necessidades dos homens se reduzem àquilo enquanto que o Senhor Jesus vem e diz é mais do que isso é mais do que saúde é mais do que andar é mais do que se locomover tem algo mais urgente que vocês que esse homem precisa e que vocês não sabem mas eu sei que ele precisa ele precisa mais do que cura física ele precisa de perdão porque ele está doente ele nasceu com o vírus do pecado e só há alguém que pode curá-lo deste vírus letal e quem pode fazê-lo sou eu você tem mais do que uma enfermidade física você tem uma enfermidade da alma e conquanto a enfermidade física não possa te privar do céu a enfermidade da alma pode te privar do céu porque um manco e um coxo que deposita sua fé no Senhor Jesus pode adentrar as mansões celestiais mas uma pessoa que fisicamente está bem mas que não recebe perdão e que não pleiteou perdão não pode adentrar no reino de Deus e o Senhor Jesus então constata não só a presença da fé mas constata a real necessidade que vai para além da questão física homem disse Jesus homem estão perdoados os teus pecados mas isso vai desencadear uma coisa terrível homem estão perdoados os teus pecados homem estão perdoados os teus pecados homem estão perdoados os teus pecados ah que doçura que doçura quanta graça como essas palavras elas penetram e penetraram os ouvidos daquele homem e dos ouvintes que ali estavam que careciam tanto de perdão quanto quanto ele mas não se deram conta disso e como essa docilidade do amor do Senhor Jesus foi ecoando para os ouvidos os homens estão perdoados os teus pecados a docilidade da voz do Senhor Jesus já penetrou em seus ouvidos você pecador você com o fardo pesado da culpa você que pensa e que pensou o que não se devia pensar que falou o que não se devia falar você que fez o que não se devia fazer você que não fez o que devia fazer você já ouviu essa voz que chegou aos seus ouvidos dizendo estão perdoados os teus pecados elas já alcançaram os seus ouvidos já desceram para o seu coração já fizeram com que as amarras do fardo pesado da culpa fosse cortadas despedaçadas para que você ficasse livre você já ouviu o Senhor Jesus falar com você mesmo estando na multidão mas de modo pessoal individual de um modo em que ele te alcançou no medo todo e diz estão perdoados os teus pecados aquele homem foi levado para ser curado mas estando ali o Senhor Jesus disse mais do que a cura física você precisa de perdão você precisa de perdão não lhe basta não lhe é suficiente a cura embora ela seja importante embora ela possa desaguar em glórias a Deus mas não basta se você está à procura de uma religião de consumo eu quero te dizer não é o cristianismo não é o cristianismo se você veio aqui nessa manhã em busca de uma religião de consumo não é aqui você perdeu o seu tempo não é neste lugar mas se você está à procura de um grande Deus que pode perdoar os seus pecados veio ao lugar certo porque aqui tem o evangelho de Jesus Jesus está aqui e ele pode te dizer nessa manhã estão perdoados os teus pecados os líderes quando escutaram isso ficaram furiosos raivosos a reação foi imediata eles disseram dentro do coração quem é este que diz blasfêmia quem pode perdoar pecados senão Deus eles reagem eles não eles eles são firmados em uma boa teologia mas os olhos deles estão impedindo-os de ver e de reconhecer a conexão de tudo aquilo que os profetas disseram e está agora diante dos olhos deles mas eles não conseguem ver existe um princípio aqui teológico e um equívoco o princípio teológico desses líderes é correto quem pode perdoar pecados senão Deus eles estão certos no princípio que eles carregam quem pode perdoar pecados é somente Deus é um princípio correto o equívoco é que eles não conseguiram compreender e se render diante do Deus encarnado eles se equivocam eles estão amarrados nas suas críticas na sua religião que impede os de perceber que aquele diante de quem eles se encontravam era o filho eterno de Deus o Deus que se encarnou e o Senhor Jesus então comprova a sua divindade por meio do conhecimento porque diz o texto aí Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse-lhes que há razoais em vosso coração Jesus conhece a argumentação que se trava dentro do homem as pressuposições que são construídas dentro de nós ainda que elas não sejam verbalizadas ainda que elas não venham a este mundo concreto visível da audição para que as pessoas escutem e vejam se tem lógica se existe coerência Jesus sabe as construções que nós fazemos dentro de nós numa sociedade que adora a publicidade das imagens como a nossa das fotos que circulam no facebook no instagram há sempre um freio de mão puxado para não expor o que exatamente está sendo pensado no que diz respeito a Deus e ao filho de Deus há sempre reservas mas mesmo que você só gosta do estereótipo das coisas visíveis e pensando que aquilo mostra quem você é apenas Deus sabe quem você é Deus sabe o que você pensa o senhor Jesus sabe as argumentações que você desenvolve dentro de você mesmo para negá-lo para rejeitá-lo para apresentar as suas justificativas e não se render diante dele não se equivoque ele sabe ele conhece o seu pensamento porque ele é Deus ele sabe quem é você ele sabe o que você vem matutando ele conhece as razões ele conhece as intenções do coração Jesus portanto prescrutou o coração deles e com isso mesmo que não tivessem colocado de modo escancarado dentro daquele cenário público diz o texto Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos isso comprova a divindade de Cristo ele conhece ah ele conhece eu não sei o que você pensa você não sabe o que eu penso o conselho dessa igreja os presbíteros dessa igreja não sabem o que você pensa os diáconos também idem não sabe o que você pensa mas o senhor Jesus sabe o que você pensa você não pode se esconder dele e não pode esconder nada dele se você pensa que ele só vê o movimento físico você está equivocado ele vê o movimento interno das coisas aí dentro que você tem vergonha mas ele vê e a questão é porque ele vê ele tem poder para dizer estão perdoados os teus pecados em segundo lugar em segundo lugar ele comprova a sua divindade por meio da cura versículo de número 24 e 25 diz assim mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico eu te ordeno levanta-te toma o teu leito e vai para casa imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecerá deitado voltou para casa glorificando a Deus glorificando a Deus Lucas ele de modo criterioso ele vem nessa nessa narrativa do seu evangelho mostrando diversos milagres diversas curas que o senhor Jesus havia realizado inclusive uma que antecede a esta a cura de um leproso e o que nós vemos nesse movimento que o senhor Jesus não apenas conhece pensamentos mas ele também ele tem o poder para efetivamente curar dentro dessas perguntas que são formuladas dentro do coração quem é este que diz blasfêmias versículo 21 quem pode perdoar pecado senão Deus que arrazoais em vosso coração Jesus agora falando a eles qual é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda e é nessa conversa que começou de modo mais interno no coração deles e agora Jesus conhecendo confronta-os e parte para essa conversa agora pública para expor a condição deles e também para revelar a sua grandeza e o seu poder sobre as enfermidades para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados se vocês estão achando que o que eu disse não encontra respaldo se vocês estão achando que o que eu disse é uma blasfêmia e nega tudo o que vocês creem que não afronta a questão lógica de vocês a razão de vocês então para mostrar a coerência disso farei a outra porque se vocês gostam daquilo que é visível e palpável e se aquilo que é visível e palpável dá credibilidade e atesta que a outra é verdadeira então farei assim William Macdonald ele diz o seguinte sobre esse ponto ele diz o seguinte abre aspas em certo sentido é tão fácil dizer uma coisa como a outra dizer é fazer qualquer um dos dois dizer e fazer qualquer um dos dois sendo que ambos são humanamente impossíveis a questão aqui diz ele parece ser que é mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados porque não há meio de saber o que aconteceu realmente agora dizer levanta-te e anda é fácil de se verificar e por que isso porque a declaração que o senhor Jesus fez no versículo 20 fazer a declaração de perdão tem caráter subjetivo tem caráter subjetivo Jesus profere sua palavra é objetivo mas dizer que realmente a pessoa foi perdoada ou experimentou perdão aí tem um caráter subjetivo não dá pra medir essas coisas ao menos para quem está ouvindo para quem está ali presenciando agora realizar a cura de alguém tem caráter objetivo pode ser aferido por meio das evidências que ficaram no passado da família que sabia da sociedade que tinha visto esse homem diversas vezes e dele que chegou ali sendo ele carregado sem poder se locomover então ser curado tem esse aspecto concreto e ao fazê-lo isso iria atestar a divindade de Cristo porque se só Deus pode perdoar que tal então realizar o milagre ele tinha o poder para curar e a cura foi realizada e ela então serviu de componente para comprovar a divindade do Senhor Jesus Cristo ah ele é Deus ele é Deus e quando ele decide fazer ninguém pode impedi-lo ninguém pode detê-lo talvez você tenha vindo aqui nessa manhã e talvez você tenha tido medo tem tido medo por conta de algum tipo de diagnóstico eu quero te dizer que se ele quiser ele pode te curar que se ele quiser ele pode fazer com que a enfermidade bata em retirada ele é Deus ele é Deus então em primeiro lugar Jesus comprova a sua divindade por meio do seu conhecimento em segundo por conta por meio da cura em terceiro lugar ele comprova a sua divindade por meio do perdão versículo 20 a 24 voltando e retomando a leitura diz assim vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico homem estão perdoados os teus pecados e os escribas e fariseus arrasoavam dizendo quem é este que diz blasfêmias quem pode perdoar pecados senão Deus Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse-lhes que arrasoais em vosso coração qual é mais fácil dizer estão perdoados teus pecados ou levanta te anda mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade preste atenção nisso aqui autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico eu te ordeno levanta-te toma o teu leito e vai para casa diz o texto autoridade para perdoar pecados um conceito para mostrar que alguém em razão da sua posição ou da posição que ocupa daquilo que tem daquilo que detém daquilo que está sobre ele e daquilo que ele é de fato e de verdade pode dizer uma coisa e fazer tanto dizer uma coisa quanto fazer a outra ele não apenas pode declarar mas ele pode realizar porque ele tem autoridade ele tem autoridade absoluta para perdoar não pecado mas para perdoar pecados no plural no plural ele é Deus deixa eu te dizer uma coisa não importa quantos pecados você cometeu até o dia de hoje não importa quais foram não importa quais os tamanhos quais as cores quais a densidade dos seus pecados eu quero te dizer que Jesus pode perdoar todos eles ele tem autoridade para fazê-lo não importa se a sua família seus vizinhos e os seus amigos meneiam a cabeça dizendo não não é possível diante de tudo que ele fez como assim ele tem autoridade para lhe perdoar ele disse para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados o milagre realizado comprova a autoridade do senhor Jesus para perdoar pecados sabe o que é interessante curioso nisso aqui nesse texto é que havia uma crença no judaísmo que dizia o seguinte que que a enfermidade era resultado de pecado quem acompanhou aqui se não me engano se a memória não me está em janeiro a exposição que o Tiago fez no capítulo 9 de João se você não acompanhou vai no canal do youtube depois e veja o Tiago trabalhou isso na exposição do capítulo 9 de João é o 9 de João Tiago é isso mesmo quem pecou este é os seus pais lembra disso então havia uma crença no judaísmo de que enfermidades e enfermidades dessa natureza de ser paralítico ou de estar paralítico tinha a ver com o resultado último do pecado se o resultado se aquela enfermidade então era resultado do pecado de acordo com essa crença então ser curado era uma demonstração então de perdão de alguém que tinha autoridade para perdoar pecados se o cara não conseguisse se locomover e aquele tipo com as suas pernas encolhidas atrofiadas era sinal do pecado então como se resolve isso só alguém que pode perdoar pecado que pode então curar este alguém e aí o senhor Jesus não é isso então essas crenças é que impedem vocês de se curvarem e de me receberem como Deus encarnado então eu ordeno o paralítico eu te ordeno levanta-te toma o teu leito e vai para casa ele curou o enfermo e assim estava comprovado então que ele podia efetivamente perdoar pecados porque ele é Deus ele é Deus e quem tem poder efetivamente para curar tinha também o poder efetivamente para perdoar pecados eu termino pontuando aqui duas ou três aplicações a primeira é o perdão é uma dádiva divina é resultado da graça divina o perdão é algo que todos os homens precisam e Deus tem perdão para conceder agora nós não podemos partir dessa premissa teológica verdadeira bíblica de que o perdão é uma dádiva divina que Deus pode conceder sem que haja o movimento da fé de alguém de alguém que no exercício da fé se aproxime do Senhor Jesus para receber o perdão é uma dádiva é graça de Deus mas para que você se aproprie do perdão você precisa crer em Jesus Cristo e naquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do calvário você pode ter uma montoeira de informação bíblico bíblica doutrinária teológica mas se isso não te leva para o exercício da fé para se aproximar diante de Cristo e reconhecer que você é pecador que você mais do que necessidades físicas e materiais você precisa do perdão você não receberá se você não se importar assim então minha fala para você nessa manhã creia em Jesus Cristo creia que ele é o homem perfeito mas creia também que ele é o Deus perfeito que veio e habitou entre nós cheio de graça e de verdade creia que ele foi levado e entregue para morrer na cruz e na cruz levar os nossos pecados em crendo nisso que ele foi o nosso substituto na cruz ele leva os nossos pecados na cruz ele assume o nosso lugar você então está exercitando a fé está se aproximando para receber e se apropriar do perdão de Deus ele tem perdão para você nessa manhã em segundo lugar o perdão que o Senhor Jesus dá não é por parcelas é pleno o perdão do que o Senhor Jesus libera para aqueles que necessitam e que se arrependem é pleno Cristo perdoa todos os pecados não importa o que você fez não importa o que você tem feito até agora o que importa é que você neste dado momento se assuma diante dele como um pecador e confesse os seus pecados se arrependa e ele então libera o perdão pleno abundante isso é maravilhoso isso é maravilhoso isso é libertador isso restaura o nosso coração agora em terceiro lugar o perdão de Cristo deve levar-nos imediatamente a obediência e ao discipulado quem recebe o perdão de Cristo como demonstração de receber o perdão de Cristo se torna uma pessoa obediente que acata o que o Senhor diz no seu senhorio sendo ele Deus ele diz para o moço o seguinte eu te ordeno levanta-te toma o teu leito e vai para casa e o texto diz no versículo 25 imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecer deitado voltou para casa glorificando a Deus é inadmissível inaceitável alguém que diz que foi perdoado e não obedece o Senhor Jesus não vive de acordo com a instrução do Senhor Jesus não se torna discípulo do Senhor Jesus não imita o Senhor Jesus não segue os passos do Senhor Jesus não vai para o lado que o Senhor Jesus está mandando que deva ir inadmissível a menos que essa fé seja uma fé utilitarista interessada apenas nas bênçãos temporais do Senhor mas se essa pessoa compreendeu que ele nos dá bênçãos temporais mas também o perdão eterno isso deve levar-nos imediatamente para o discipulado e para a obediência você não pode dizer que você é dona do seu próprio nariz não sendo encontrado por Cristo e tendo encontrado o Senhor Jesus isso altera isso muda isso transforma o coração e por fim a restauração da nossa vida leva-nos a glorificar o Senhor Deus o perdão concedido a restauração promovida leva-nos a glorificar ao Senhor Deus nessa manhã o Senhor tem perdão para lhe dar o Senhor pode perdoar os seus pecados em o nome de Jesus o Senhor agora vamos lá vamos lá Obrigado.